Agora a cena que a gente traz pra gente ver juntos é absurda. Policiais militares atendiam a uma ocorrência e agrediram uma mulher. Ameaçaram, inclusive, atirar em uma testemunha. Veja que essa mulher vai cair no chão, depois de levar um tapa muito forte no rosto. O homem que contestou a ação policial também foi agredido. Um dos PMs chegou a dizer que mataria o rapaz ali mesmo. A polícia militar do Amapá disse que os dois agentes foram afastados imediatamente das funções e que a corrigidoria da corporação foi acionada. Esse caso aconteceu na região metropolitana de Macapá. É, e você vê uma pessoa que você gosta, que você ama, sendo agredida de maneira brutal. É difícil de você controlar os seus instintos. Ah, mas é um policial. O policial tá armado. Inclusive, pode atirar em você com a premissa de legítima defesa. Mas tudo bem, a mulher tá alterada, mas aparentemente não tá agredindo os policiais. Ele leva um tapão no rosto, ó, levou o tapa, o cara já se levanta, ó. E parte pra cima do policial, ó. Aí ele é contido, o policial aponta a arma, ainda bem que não chegou a atirar.